E aí, buzineiro, tá lá finalizado uma instalação na Fiat Estrada. O dono falou que é a Torinho, cara. Tá lá, meu jovem, ó, toda envelopada, bacana, buzineiros apostos. Vamos ver aqui onde é que ficou? Show de bola, mano. Olha lá, já tem o furinho lá, aproveita a rosca, a corneta. Tá ali embaixo, ó, também, tudo aproveitando. E o toque maravilhoso dessa verdureira, hein? Toca aí, buzineiro. Baita buzina legal, né? Você vai encontrar onde? Aqui na sua buzina.